O tempo em que o mar era um segredo Desafiando a própria tempestade Alguns heróis partiram sem ter medo Na dócil carabela da saudade Alguns heróis partiram sem ter medo Na dócil carabela da saudade E já no alto mar longe da barra Odeados pela fé, les les Havia sempre o choro de uma guitarra E o celuçar do fado no convés Havia sempre o choro de uma guitarra E o celuçar do fado no convés A caravela em mágoas afundou-se E a guitarra seguindo as maré cheias Gerado de onda em onda transformou-se Nesse cantar lendário das estreias E hoje ao lembrar tanta heróicidade E hoje ao lembrar tanta heróicidade A caravela em mágoas afundou-se A caravela em mágoas afundou-se E hoje ao lembrar tanta herói A caravela em mágoas afundou-se Seu, sequera vela da saudade Chegar ao coração E entrar na barra Tchau, tchau.